Bom galera, essa semana saiu o primeiro episódio da quarta temporada de Nanatsu no Taizai, e eu estava pensando em trazer vídeos semanais analisando cada episódio. O que vocês acham? Comenta aí pra eu saber, demorou? Então, bora lá! Bom minha gente, Nanatsu no Taizai chegou chegando, com certeza uma temporada muito esperada pelos fãs. E por mais que a terceira temporada tenha decepcionado muita gente, inclusive eu, a galera não deixou de colocar suas esperanças nessa nova season. Bom, os primeiros minutos do episódio o foco está no Ban, dentro do Purgatório, em busca do capitão dos sete pecados capitais Meliodas. Fazendo uma simples análise, a gente percebe que o nosso pecado da raposa estava ficando louco, até porque havia se passado séculos, repetindo as mesmas palavras como se tivesse perdido totalmente as esperanças. Partindo para a próxima cena, a gente pode ver Sariel, Tarmiel, Derriei e o King unindo forças para derrotar o Starossa, e resgatar a princesa Elizabeth, ou Deus Elizabeth. Enfim, atrás desses quatro também estava o Golter e o Hulk, ou seja, a gente pode esperar muita pancadaria nos próximos episódios. A partir dali, os quatro alcançam o Starossa, e trocando algumas rajadas de poder, a gente muda de cenário, mas nada demais acontece ali. E passando, a gente tem o momento mais importante do episódio, na minha opinião, a gente vê a chegada de Scannur, Merlin, Kiodoshell, Hendrickson e Gil Thunder no covil dos demônios, em busca de fazer o Meliodas voltar ao normal. Mas aí, meus amigos, lá também está uma galera da pesada, Kuzik, Chandler e Zeldris, e chegando lá, a gente tem a famosa Encarada, que meu amigo ficou bem legal. Talvez não tão melhor do que o do mangá, mas a cena já conseguiu passar aquela atmosfera pesada. Então, quem dá início à luta é o Lorde do Sol, mas quem está do outro lado não são simples mandamentos, e sim os com maior escalão dentro de todos os demônios, que desviam como se o ataque de Scannur não fosse nada. Então, alguns golpes são trocados, a gente vê a Merlin em ação, que foi bem legal, mas aí quem fica de frente um por outro é o Zeldris e o Hiroshel, e quando eles começam uma batalha de espada, foi muito bom, muito bom mesmo. Então, a cena acaba ali, e a gente passa para a próxima e última cena. E partindo, a gente tem novamente o Ban, que dessa vez entra em conflito com uma criatura, e eles ficam lá, batalhando durante décadas, o engraçado é que no final eles acabam virando amigos. E quando o Ban estava dormindo, tipo assim, do nada ele acorda e está do lado do capitão, e o reencontro deles é simplesmente lindo, e ali mesmo acaba o episódio. Enfim galera, essa foi a minha análise, comenta aí o que eu posso melhorar, comenta também se vocês querem que eu continue trazendo essas análises, porque assim, se vocês não quiserem, eu volto com os vídeos normais. A gente pode esperar bastante coisa para o próximo episódio, pancadaria, história e tudo mais, em todos os cenários. Enfim galera, eu vou ficando por aqui, foi muito bom fazer essa análise, fui, falou. Tchau. Tchau.